Oi amiga Hoje eu vou fazer uma receitinha pra quem tem essa forma aqui uma coisa bem prática Ah, tô aqui com a minha bisnetinha que vai ajudar a vó, né? Vai? Então diz o que é que vai ter coloca ali dentro Um ovo Tá, agora margarina, coloca ali dentro Fala, Margarina Uma colher de margarina Margarina Um pontinho de sal Vou tirar a margarina assim Depois eu vou deixar ela mexer Uma colher de vermelho Agora o leite Aqui filha, um copinho de leite Coloca ali Não Coloca Pronto Isso Agora é só mexer Deixa ela mexer, vó Deixa ela fazer um pouquinho aqui Depois ela mexer Agora fala Laura, agora é só mexer Fala A Laura já fez um bolo Já, Laura? Já Ela fez com o piquinho também Um copo de leite Vou colocar mais um pouco Vai um copo e meio? É Coloca, Larinha Um copo e meio É, um copo e meio de leite Coloca Isso Deu Agora tá bom Agora eu vou mexer um pouco Pra depois a Laura mexer Né, Laura? A Laura já sabe fazer bolo A Laura já fez um bolo colorido, não fez? Lá no canal Qual é o canal? Fala, vó Somos cinco A Laura fez um bolo Ela vó Gostou do bolo que ela fez, não foi? Agora é mexe um pouco Pra isso ela vai tirar a margarina daqui Ó Mexe bem, Larinha, hein? Procura, vai dar parte Mexe, mexe Tá sentindo que mexer Mexer bem Mexer bem Mexe, mexe com força Assim, assim Segura assim Assim, ó Assim, ó Mexe assim Segura É Assim Isso, assim Isso Olha, vó Olha, ela fez assim Passa, vó Deu Agora deixa a vó botar aqui pra ver Dá mais amassadinha Né? Aí ela volta Ah, o açúcar Ah, ainda bem que lembrou Ainda bem que lembrou Já Esqueci do açúcar Por causa Ó Uma Duas Três Só vai mexer um pouquinho Depois ela mexe de novo Aí, então mexe, mexe Cozinha com criança, né, vó? Ah, agora não, mas é isso Ai Viu, Larinha? Deixar pra mexer um pouquinho agora pra ver Depois ela mexe de novo Até foi mole Tinha ficado mole Muito duro É Como mais agora Viu, estava faltando o açúcar Por isso que não dava certo Tá bom É Foi que elas fizeram que um dia Ia sem fermento Descemos de fermento Foi aquela bolacha Ah, mas aí quem faz lá e colocou Deixa eu agora, vó Eu, agora mexe Agora vou colocar Olha, vó Olha ali, vó Olha ali, rapidinho Vai mexendo a massa Olha, gente A blusa dela é de frutinha Tempera, maçã O que mais que tem aí? Agora, vó Deixa eu ver enquanto o grão tá lendo Tá no oito, né? Tem que botar no Tá no número oito, né? Agora, vó Vai colocar ali pra assar Pera aí Solta a colher aqui pra aqui Assim, ó Uma ponta Vai um pouquinho, né? Vê quando faz Ele se espalha É Claro Agora deixa ali um pouquinho Depois a gente vai olhando, né? Umas bananas amassadas lá junto Num pouquinho daquela massa É uma dica, né, vó É, pra quem quer Ó, esse aqui tá bom Ó, tá bom, viu? Ó Olha que bonito fica Agora vou colocar mais uma concha Aqui de aná É, Larinha Para aí, Larinha Ó Tá mais gordinho esse aqui Só baixar Aquele ali Lhe por cinco minutos Larinha, agora mexe A vó vai colocar a banana aqui dentro Pode colocar bastante Umas três, quatro Com um tanto Deu Agora, continua mexendo, Larinha Ó, esse aqui não ficou bem Ah, mas tá bonito Mediana, olha aqui, ó Agora faz assim Olha aqui, ó Vê, é uma delícia Dá pra colocar em cima mel Claro Leite condensado Frutas É Ó, fica bem rápido Olha aqui, ó Ó Ih, tá bom Tirar assim Olha aqui Ó Vê que bonito fica Agora vou colocar um de banana aqui, ó Ó Ó, espero que vocês tenham gostado Deixa o joinha E se inscreva no canal Até o próximo vídeo Um beijo Tchau Tchau Tchau.